Se você já comprou sua passagem e agora você precisa adicionar bagagem na sua reserva, vou te mostrar como fazer isso hoje. A primeira coisa então é entrar no site da companhia e fazer o seu login. Aí você vai clicar ali na opção adicionar bagagem. O site vai te mostrar as bagagens que você tem direito a levar de acordo com a tarifa que você adquiriu. Então ali embaixo você vai clicar no botão adicionar bagagem. Lembre-se sempre de reservar o serviço de bagagem para viagem de ida e de volta, tá bom? E você tem duas opções ali, você pode adquirir a de 15kg e a de 23kg, dependendo aí do que você precisar levar. Aí você só vai confirmar se está tudo certinho e vai clicar em ir para o pagamento. Cada companhia aérea oferece uma forma diferente de pagamento. Essa aqui no momento que é a que eu estou fazendo da Latam, está oferecendo somente cartão de crédito ou débito. E aí você vai selecionar a forma de pagamento, vai preencher ali seus dados, suas informações de pagamento e vai clicar em confirmar. E aí depois que você fez tudo certinho, a empresa vai te enviar um e-mail com as informações da sua compra. E pronto, agora é só embarcar e boa viagem.